Dormência e sensação de queimação nas pernas, que é formigamento, né? E também nos pés, se tornaram queixa frequente em algumas pessoas. Para se livrar dos transtornos, especialistas dão dicas para que as pessoas se livrem do mal sem precisar passar por cirurgias. A reportagem aqui, pode balançar. Jaine trabalha há 13 anos como vendedora. Ela fica a maior parte do tempo em pé. Nos últimos 4 anos, ela tem sofrido com queimação e dores nas pernas e nos pés. Essas dores nas pernas, elas começam como se fosse um peso nas pernas. Dá ocorrente a quantidade de tempo que a gente trabalha em pé durante o dia. E essas dores, elas vão incomodando, que chega a incomodar a sola do pé. Como se fosse mesmo uma dor irradiada, que você começa a sentir e depois a perna toda está pesada e está doendo. Creio eu que essas dores é pelo fato mesmo do tempo em pé, né? As pernas se tornam pesadas e também essas veias, esses vazinhos que rompem na perna. Geralmente as mulheres reclamam mais disso. Que traz esse desconforto, essas dores, essa queimação nas pernas. De acordo com o médico especialista em cirurgia vascular, as três principais causas de dores nas pernas são varizes, complicações da diabetes e problemas ortopédicos. Cada um exige um tratamento específico. O que pode ser uma causa de origem venosa? O paciente tem uma varizes, tem varizes ali na perna e isso ser a origem da dor do paciente. Ou pode ser causas ortopédicas ou até mesmo de paciente portador de diabetes. Você mesmo deu o exemplo da faceíde plantar. A faceíde plantar já é uma causa de origem ortopédica, né? Então a gente tem que conversar bem com o paciente, identificar bem a queixa dele para fazer o diagnóstico correto. No caso de Jaine, além do longo período que ela permanece em pé, a questão genética é um agravante. Na minha família já tem casos, né? Igual meu pai mesmo tem o caso dessas veias na perna que incomoda, já fez cirurgias também. Ela está retirada e também pelo fato de eu trabalhar no comércio há 13 anos. Sendo um problema hereditário, o médico explica qual procedimento deve ser seguido. Então é indicada atividade física no caso de insuficiência venosa, de varizes. Se é uma causa ortopédica, aí vai ter que avaliar adequadamente para ver se tem uma indicação de uma fisioterapia ou alguma outra atividade física. Porque isso a gente tem que levar em consideração o tipo de lesão que ele tem, o tipo de doença que esse paciente tem para poder fazer a indicação correta. Porque talvez ele não pode ter atividade física de grande impacto, como caminhada e corrida. Então depende do caso, depende da causa da doença que está levando esses sintomas no paciente. E aí no final das contas, a atividade física vai servir para tudo, né? É, eu tenho que praticar atividade física. Qual que é mais recomendado da manhã? Natação ou ciclismo? Natação, correr de quê? Correr? Igual o Arley? Não. Natação ou ciclismo? Vamos, Jairão, mexer com natação? Não, Jairão não. Tá bom.